Muitos casais que nós temos, às vezes até como admiração, como pessoas próximas ou de nossas famílias e como que eles puderam viver tanto tempo juntos, passar por tantas coisas juntos, nós veríamos que foi pela vivência desta forma de amar, desta forma de amar, desta forma de amar. Muitos casais 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 Obrigado.